E aí galerinha, boa tarde, uma e meia da tarde aí ó, estamos aqui na Bahia, próxima cidade de Tucano, estou chegando, acho que é Tucano aqui, não sei, pelo que me falaram, não conheço o caminho aqui não, tá boa a estrada aqui, estou gostando, tem pouco movimento, não tem acostamento, mas é, está tranquilo, a estrada está boa, hoje é dia 26 de fevereiro de 2015, então 1h20 da tarde, 30 graus, está gostoso, está bom. Vamos ver se acham outra musiquinha para vocês, tem gente que não gosta da Modern Talk, um pouquinho, tudo arrumado aqui, esse bote aqui não está muito bom não, tem uma subidinha e tudo, mas é tipo de tobogana, você sobe, não desce. Valeu galera, boa tarde para vocês aí, daqui a pouquinho nós estamos lá, um abraço, tudo de bom.